Galera, é o seguinte, mano, a ideia desse vídeo é muito boa, mas eu não sei se vocês conseguem entender ou gostar Então é o seguinte, assistem esse vídeo, comentem o que eu pedi no vídeo, mano, que o vídeo tá bem pequenininho Se vocês gostarem, eu vou fazer uma versão grande, de 10 minutos, muito boa e muito engraçada, mano Porque é muito bom o resultado Então é isso, galera, bora pro vídeo e tchau! Ei, o que acontece se eu não dar like nesse vídeo agora? Fala, galera, beleza? Eu sou uma novabilidade aqui no Skamery Games, que é a novabilidade de Bersetor, tá ligado? Então, hoje, eu decidi fazer o que? Eu peguei essa habilidade que eu toco uma bola de neve no cara, eu troco com ele Pra fazer isso com o que? Com que eu troque de lugar com ele e trole o time dele, como? O time dele é tão idiota que não vai perceber que eu sou o inimigo Porque você trocou o cara antes da partida, assim, é uma ponte, não é nada, ele é o time dele Então, vamos ver se isso funciona Eu tô vendo muito que isso funciona, mas vamos lá, né, por quê, por quê? Porque nós é bo... Se você não dá like, sua casa vai pegar f... Eu mandei vocês comentarem uma coisa no meio do vídeo, mas se comentarem, vai ter um vídeo muito especial, ok, galera? Então é isso aí, mano, bora lá, vai! Beleza, galera, entra aqui nos caras uma dupla e agora eu vou mostrar pra vocês o porquê dessa habilidade ser extremamente OP, cara Agora vocês vão entender o motivo dela ser tão OP, fiquem vendo Bom, aqui eu tô numa partida normal, né, você acha que não vai acontecer nada demais? Tipo, tá, eu vou pegar o índio e vou fazer a ponte... Não, eu vou trocar com um desses caras e ele nem vai perceber, fiquem vendo Ele é perfeito pra trocar aqui, bora A gente vai trocar aqui e vai se esconder aqui, olha, fica vendo Ele nem vai ver a gente, ó, vai ser super fácil Ó, ele tá aqui como quem nunca é nada O amigo dele tá aqui, ó, 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 olha como é fácil E aí, beleza, cara? Agora que ele percebeu Olha a demora aqui pra perceber, cara Por isso que essa habilidade é muito OP, olha aqui, ó Ele acho que ele tem que começar a entender agora que eu sou inimigo dele Agora que ele tem aquele link, eu acho que é hack, ó Vamos trocar com ele também Ó, vamos ficar aqui como quem nunca é nada seguindo a ponte Ó, ó, ele nem percebeu, ele nem percebeu Ih, cara, beleza? Tá bom, vamos Ele nem consegue perceber que eu não sou do time dele Por isso que eu considero essa habilidade extremamente OP Ih, cara, beleza? Cai aí Ih, eu... Eu não tenho nem comentário Eu tô sem armadura, cara Eu tô sem armadura Agora, o meu maior objetivo vai ser o seguinte Eu vou tentar passar a partida inteira jogando com alguém assim, beleza, cara? Vamos tentar passar a partida inteira Eu não vim do que ler Mas se ele tiver muito like Eu... Ó, 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 não, 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 não Muito like eu faço isso, duvida, cara? Então, ó, não vim nem de mim, mano Se todo mundo quer que eu faça uma partida inteira jogando com o cara do time Todo mundo comenta, é... Bolo Comenta bolo Todo mundo tiver muito comentário falando bolo, mano Eu faço isso, ok, galera? Bom, vamos tentar trocar com qual, cara? Aquele ali parece mais... Trocar com aquele da skin, beleza? Se eu acertar esse algum vai ser bom, né? Troquei, beleza E, beleza? Vou dar uma massa dourada pra ele aqui, ó Ah, mas não esquece... Caidão, esse vídeo não entende Se vocês quiserem, eu faço muito bom Então todo mundo comenta, compartilha, dá like no vídeo Tchau